O som de Deus está presente aqui no seu lugar. Aonde estão os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito e Verdade? Acorde a ele nessa noite! O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. O som de Deus está presente aqui no seu lugar. Amém. 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 Mas um dia nessas horas, o telefone vai contar, a notícia vai chegar, a porta vai abrir, e o milagre vai te abaixar, se você ver, levanta as suas mãos pra cima, levanta uma conta pra ele. Houve um banho forte, externo, pra tentar parar o Dr. Jefferson, até com a igreja que alguém diz bem, tão dizendo assim, é portinha, não vai ficar muito tempo de império, mas tá tudo legalizado. Nossa, eu tenho uma pena, que eu estou na casa, a mulher que eu estou no meu lado, 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 eu estou na minha casa, eu estou no meu lado, 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 eu estou no Em Jerônimo, a Maia do Choro, a Quilo, a Lata para a Canto e Góia, levantou a mão! É o primeiro nome do meu assalto, quer dizer assim? Eu tô rindo! Ó o âmbito! 7 do 7 de 2017, papai! É para a cor, fica agora que a gente tem que morar com Deus. Pega na mão de alguém e diz assim, se eu fosse um marco em Deus, você toma agora, você tem que parar, vai gritar no teatro. Mas quem tem que morar só para Deus, para lá, dá um pouco na cadeira, dá um pouco na cadeira. Pega na mão de alguém e diz assim, se eu fosse um marco em Deus, você toma agora, você tem que parar, vai gritar no teatro. Pega na mão de alguém e diz assim, se eu fosse um marco em Deus, você toma agora, você tem que parar, vai gritar no teatro. Pega na mão de alguém e diz assim, se eu fosse um marco em Deus, você tem que parar, vai gritar no teatro. Olha pra mim, eu lembro a você agora, e não te lembro a você agora, pois a minha vida é tão marco. Gimou a criança uma vez, gimou a criança a segunda vez, gimou a criança a terceira vez. Então é assim, ó, por que a gente gimou a criança três vezes? A minha mãe não bebe a minha. Tá me filmando? Aplausos 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 Amém.